Voltamos com o Armarinho da Arte, a gente está ao vivo hoje novamente, te acompanhando, dando algumas dicas para que você passe uma tarde gostosa fazendo artesanato também. E para aqueles que têm gostado da cartonagem, a gente tem acompanhado também, tem gostado muito, porque é uma técnica fácil, é uma técnica econômica e rápida. Para aqueles que não têm tanta paciência, quem sabe, podem fazer lindos presentinhos ou até coisinhas para casa que sejam bem fáceis, com retalhos até de cartão. A nossa proposta de hoje é esse porta-recadinhos que você pode colocar na sua geladeira, pode colocar em qualquer cantinho da cozinha, você tem vários papéis aqui, a gente já colocou alguns papeizinhos. E se você não quer pendurar de uma fita, como a gente trouxe, você pode colocar aqui do lado da contracapa, do lado do avesso seria, duas pedrinhas de imã, que ali fica perfeito para você colocar na sua geladeira. Colocamos até um botãozinho para que ele tenha uma cara diferente, fique mais engraçado, mais bonitinho. Essa é a dica de hoje. E eu quero mandar um abraço grande para aqueles que se comunicam através das redes sociais, agradecer também pelo carinho, algumas pessoas perguntando, né, o que teríamos para o Armarinho de hoje. Então, para você que escreveu, já já vou mandar um abraço, mas para quem não escreveu ainda, pode fazer através da nossa página oficial do Facebook, Armarinho da Arte. No Instagram você também nos encontra, arroba Armarinho da Arte e no blog, onde você sempre tem a lista de materiais e todos os programas no site que aparece ali na tua tela, novotempo.com barra Armarinho da Arte. Manda um abraço grande, rapidinho, tem várias mensagens também, vou ler só algumas. A Marjorie da Silva disse, menina, onde compro o material para fazer? Não encontro. Olha, o que eu falei para vocês, onde que eu consigo o papel Panamá? Em qualquer papelaria da sua cidade, geralmente tem, tá? Não precisa ser uma loja de artesanato que já vende o kit, vende muitos kits preparados. Mas para esse que a gente tem hoje, não precisa o kit, com qualquer retalho de cartão, de papelão, até mais duro, você consegue. Pano, em qualquer lojinha de pano, você encontra também. E se não, o que eu falei para vocês, não tem o fio de cabelo, não tem o cortador circular, gente, é só se adaptar. Tesoura, cortar com a régua, marcar com o lápis, não precisa ser exatamente esse material. Que logicamente facilita, mas não tendo, a gente faz. A Magali Castilho postou uma foto também, disse, ela fez o porta-óculos que a gente mostrou aqui no Armarinho. Mandamos um abraço para a Olga, que está ligadinha no programa, Alice Santos, disse, curti, manda um beijo para mim. De Ilha Bela, olha, um lugar maravilhoso. A Solange Moreno Ramírez, Deus abençoe o trabalho lindo que vocês fazem, beijos, beijo para você também. A Cileia Souza, manda aqui uma foto, ela fez na semana da criança, que a tia Cesseu nos visitou e fez a camiseta acostumizada. Ela fez uma camiseta linda para o Luca, então um grande abraço para eles que nos acompanharam. A Evne Martins, lindo, disse, não vejo a hora que comece o programa. Um beijocas disse para minha filha, Sara, que assistem juntas todos os dias, então um grande abraço para elas. A Maraísa, que está nos acompanhando, a Priscila Lopes, tem mais gente aqui escrevendo bastante coisa. Daiane Costa, temos a Magui Miguel, Matheus Albuquerque, Verônica Araújo, Adeleia Castanheira. Então, para todos eles e para todos os amigos que ainda não mencionei, um grande abraço. Então, já continuando com o nosso trabalho de hoje, a gente ficou aqui, né? Cortei e colei essa primeira parte para que o papel fique ali dentro. Agora, já vejo aqui onde que eu colei para que o ângulo seja o mesmo, porque às vezes a gente não percebe. E vou direto, corto aqui, seguro e já marco, né? Para saber onde que eu vou colar. Então, aqui eu já viro, coloquei um pouquinho de cola, tá? Vocês veem que o material que a gente usa aqui para cartonagem, sempre colinha branca, tá? E aqui eu já colo essa outra parte e tenho a espátula que ajuda muito. E aqui na parte de cima, a gente também colocou uma fitinha, tá? Para que o papel segurasse ali em cima também. Então, já meço aqui, vejo o dobro e passo a colinha. Colei, né? Aqui e aqui a mesma coisa. Prontinho. Aí, você vai ver, se você vai colocar imã, não precisa colocar a fita. Mas, se você não tiver, aí você corta um retalhinho da sua fita, uma fita colorida. Eu cortei esse pink aqui, que eu achei bonito, combinando com a estampa. E como que eu acho o meio? Eu tinha uma fita métrica, mas não tendo, olha só. O que eu falei para vocês, a gente adapta, né? Meço com a própria fita. E acho o meinho do nosso porta-recados. Aqui está o meio, né? Aí, eu posso fazer menor, senão fica muito confrita. Coloco desse jeitinho aqui, para poder pendurar, né? E ali, com uma fitinha crepe, eu já coloco aqui, né? Seguro. O que falta fazer para eu terminar? Eu pego, deixa eu ver, aqui, o papel que eu falei para vocês. Se vocês têm uma cartolina, um papel que seja um pouquinho mais grosso, tá? Eu vejo aqui, meço, também, que deu uma borda, né? Porque eu preciso encapar esse papel, do mesmo jeito que a gente fez a primeira parte da cartonagem. Aí, eu vou colocar mais colinha, porque ele está secando. Eu vou precisar encapar aqui. Então, o que eu faço? Eu já pego esse aqui, meu papel, e passo o rolinho, né? Com cola, lógico. Passo em todo ele, que esse vai ser o forro, que vai dar um melhor acabamento ao nosso porta-recados. Então, eu vejo aqui, ó, às vezes, acontece que ele enrola um pouco, porque esse papel que eu tenho, que eu tinha aqui, não é o suficientemente duro, né? Mas, se vocês conseguirem, ou já vão comprar o tal, veja que seja um pouquinho mais resistente. É o que eu falei pra vocês antes, né, gente? Às vezes, não temos tudo o que seria ideal pra fazer a técnica. Quando você compra o kit pronto, muitas vezes, já vem o papel certo, o tamanho certo e tal. Mas, se não tem, não tem por que se preocupar com qualquer coisa. Eu acho que o que vale a pena é o momento que você passa a fazer no artesanato. Fazer realmente com carinho, isso faz a diferença, tá? Aqui, eu coloco o fio de cabelo. corto o ângulo do pano. E aqui, eu passo mais um pouquinho de cola, porque vou encapar ele. Tá? Aqui ficou pouco pano, se você ver, né? porque eu já, como ele tava entortando muito, não me preocupei tanto pelo espaço de pano que eu deixei. Sempre começo pela lateral maior. aí, eu passo o rolinho de novo. E aí, eu passo o rolinho de novo. Aqui. Então, aqui, sempre sobra um pouquinho, né? É o que a gente sempre aperta. Às vezes, ele não cola 100%, tá? Mas você abaixa bem pra que ele fique mais bonitinho. E aqui, vocês veem que a espátula aqui tem uma parte que é um pouquinho mais curva. E essa outra é reta. Sempre eu pego a parte mais curva pra fazer esse movimento aqui. tá? Aí, eu colo direitinho. Prontinho. E aí, eu viro. Se sobrou, como anteriormente a gente fez, né? Até acertou. Sobrou algum pouquinho, assim, algum cantinho que não tinha ficado certo, você corta já seja com tesoura ou até com o cortador circular, né? Pra terminar aqui, o que a gente precisa fazer? E aí, eu já vou pegar a entretela. Vou passar mais colinha aqui no meu rolinho e passo nele todinho nessa parte. Tá bom? Aí, eu vejo o lado certo da estampa do pano. Tá? Vou deixar aqui pra vocês acompanharem. Esse tamanho do papel é um pouco menor que o papel panamá, que seria a parte mais dura, né? O cartão. E aqui, novamente, pego. espátula e colo direitinho. Tá? Aí, você, se quiser colar imã, aí pega cola quente ou até uma cola universal que vai fixar melhor e põe alguns retalhinhos, recortes, bem, algumas bolinhas de imã, tal, pra você colocar na sua geladeira. Pra finalizar, eu posso pôr um botão, tá? E a gente escolheu até esses cupcakes aqui. Tinha por ali uma colinha universal, mas também pode ser com essa cola branca, tá? que vai colar direto no paninho. Aí, você põe num cantinho, né? E fica ótimo. E, depois, se não tiver um caderninho, não tem aquele papelzinho adesivado que eu falei pra vocês e tal, né? não tem problema. Pega um pouquinho de folhas, aquela A4 sulfite, corta e já coloca aqui. Encaixa desse jeitinho aqui e aqui vai pra cima nessa outra parte da fita, tá vendo? Essas aqui, a gente cortou, tem um pouquinho maior, mas ela fica justinha, já testei e ficou, né? Olha, aí você tem seu porta-recados e sempre tem do lado da geladeira, pode ter aqui, pode ter até na mesa pra quem gosta sempre escrever à mão. Eu gosto muito mais do papel e caneta, o papel e lápis que, às vezes, da tecnologia, né? A tecnologia é um mal necessário, mas esse eu acho muito bonitinho, muito delicado e que você pode estar presenteando também ou até fazer diversas estampas e quem sabe agora no final do ano você faz um dinheirinho extra, né? Bom, essa é a nossa dica de hoje. Eu aproveito, falei agora há pouco em Ilha Bela, quero mandar um abraço grande pro pessoal de Bonete, ali nesse maravilhoso lugar que eu falei, Ilha Bela, e a Mariana Félix, uma amiga que trabalha ali, uma uruguaia também, que está numa poçada por ali pertinho. Um abraço grande pra você, a gente te encontra novamente segunda-feira ao vivo e amanhã melhor programa da semana. Fica com Deus! Tchau! 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 Tchau!